Agora imagina só essa cena. Uma policial civil vê uma criança chorando numa rodoviária. Vai tentar conversar com um menino que tem 12 anos e descobre que ele foi deixado ali pela própria mãe e pra ser vendido. Esse caso aconteceu em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. A gente vai até Barreiras conversar com o repórter Carlos Augusto. Carlos, boa tarde pra você. Bom, a polícia está investigando se tem alguma quadrilha especializada na venda de crianças pro exterior, aí na região. Oi Cris, boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pros amigos que nos assistem aqui na Globo News. A polícia civil aqui da região oeste diz que esse é um caso isolado, viu? Não existe nenhuma quadrilha de tráfico de pessoas que está sendo investigada por agir supostamente aqui na região. Hoje de manhã, o delegado regional da cidade de Santa Maria da Vitória, Alexandre Haas, que está investigando esse caso, pediu a prisão preventiva de Maria Rocha Roque. Ela é a suspeita de tentar vender o filho adolescente de apenas 12 anos de idade. A Maria Rocha Roque está presa na delegacia de Santa Maria da Vitória. É uma cidade que fica aqui na região oeste do estado, a cerca de 650 quilômetros mais ou menos de Salvador. Ela foi presa na sexta-feira passada, quando policiais civis encontraram esse adolescente sozinho. O menino estava chorando na rodoviária da cidade. A mãe o teria abandonado e viajado logo depois para Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade próxima a Santa Maria, onde supostamente ela iria receber uma quantia de 5 mil reais pela venda do próprio filho. A pessoa que iria buscar esse adolescente na rodoviária de Santa Maria da Vitória atrasou e a polícia acabou chegando antes. O garoto está sob os cuidados do conselho tutelar da cidade. A polícia trabalha para tentar localizar agora o homem que iria buscar o adolescente. Esse suspeito já teria, inclusive, sido identificado pela polícia civil. Ele mora na zona rural de uma cidade chamada Botuporã, que fica na região sudoeste da Bahia. Mas ele ainda não foi preso, não. A Maria Rocha Roque confirmou em depoimento ao delegado que, além dos 5 mil reais, ela receberia mais 65 mil reais depois que o filho dela fosse entregue à família, que ficaria, então, definitivamente com ele. Se for condenada pela justiça, a Maria Rocha Roque, que é a mãe do adolescente, vai responder por tráfico de pessoas. E a pena varia entre 4 e 8 anos de prisão. Ok, Cris? Essas as informações que a gente tem aqui de Barreiras, no oeste da Bahia, para a edição da tarde da Globo News. Carlos, obrigada, viu, pelas suas informações. Parece filme de terror, né? Que história triste. Agora, pelo menos, tem esse lado aí, quer dizer, não dá para dizer que é positivo, mas, enfim, a polícia diz que é um caso isolado e que não são vários casos na região, pelo menos isso. Bom, vamos acompanhar essa investigação. Obrigada pelas suas informações.